Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo do canal Ateliê Azarteira. E nesse vídeo iremos ensinar a vocês a fazerem pistilos com fio de cobre e sacola plástica. Se você gostou da ideia de reciclar materiais que seriam jogados no lixo e poluiriam o meio ambiente, já deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o nosso planeta. Se for novo ou nova no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. E lembre-se de clicar no sininho para ativar as notificações. Vambora para o vídeo! Hoje nós vamos fazer pistilos, esses pistilos aqui, olha. E para isso nós vamos usar fio de cobre, sacola plástica e biscuit. Então vamos lá? Então, olha, um pedaço de fio de eletricidade com o auxílio do estilete. Eu descasquei, fiquei assim, ó. Descasquei aqui assim, né? Fui tirando toda essa casca e fiquei só com fio de cobre. Aí peguei o alicate, cortei, fiquei com os fios assim, olha. Deve ter, aqui tem a base de uns 12 centímetros, mais ou menos. Eu fiz uma pequena argolinha, ó, dá para fazer até com a mão mesmo. Bem pequenininha. Não sei se vai dar para ver aí. E peguei a massa de biscuit e coloquei. Aí você tem a opção. Ou você pode usar a massa branquinha assim, olha. Ou você usa a massa branquinha assim. Ou você pode colorir. A minha eu colori com tinta para tecido. Essa aqui eu usei a amarelo-ouro. E aí eu coloquei um pouquinho de cola. Fui misturando. E ela ficou dessa cor aqui. Ó, tá toda misturada. Tem que ser uma mistura uniforme, olha. Tem que ficar bem misturadinho. Aí eu vou trabalhar a massa. Aliás, eu já fiz isso, né? Tem que amassar bem. Deixar ela bem homogênea. Aí eu vou tirar um pedacinho pequenininho, olha. Assim. Bem pequenininho. E vou fazer uma bolinha. Ainda tá grande, olha. Posso deixar menor. Vai depender do tamanho do pistilho que você queira fazer também, né? Pegar menorzinha. Vou pôr um pinguinho só de cola branca aqui. Opa! Foi muito. Abriu demais. E vou introduzir aqui, ó. Introduzi. Aí agora eu vou ajeitar aqui, ó. Vou ajeitando aqui. Se eu achar que tá grande, eu ainda tiro mais um pouquinho. Ou se eu quiser deixar desse tamanho mesmo, eu deixo. Aí vai de acordo com cada um. O tamanho que quer fazer o pistilo. Vai de acordo com a preferência, né? Olha, fica assim. Aí eu coloco pra secar. Aí aquilo que sobrou, dá pra fazer mais um. Super simples de fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Aí, ó. Aquela cola que foi a mais, eu já aproveito aqui, ó. Que é só um pouquinho mesmo. Já coloco aqui, ó. A massa. E vou ajeitando na mão. Aqui, ó. Vou dando o formato do pistilo. Ó. Aí eu adiantei o vídeo. Pra adiantar o vídeo, melhor dizendo. Eu já trouxe alguns secos. Prontos, né? Já estão secos. É só a gente fazer o novo processo. Ó. Eles estão sequinhos, ó. Tá vendo? Esses aqui eu fiz sem pintar. Pra mostrar uma nova forma de fazer. Aí essa cola plástica dessa aqui, ó. Sem, sem nenhuma propaganda. E daquela fininha, ó. Não pode ser daquela grossa nossa. Aí eu já tenho uma aqui. Que eu já usei. Pra fazer aqueles tantos de pistilo, ó. Foi uma sacola só. Então, eu vou dobrá-la. Ao meio. Dobro mais uma vez. E vou recortar. E agora eu vou recortar mais ou menos, ó. A base de um centímetro, mais ou menos. Precisa ser medido, não. Cortar mais uma. Aí eu vou pegar a cola permanente. Vou colocar aqui um pouquinho, olha. Pronto. Aí eu vou pegar a minha tirinha. Vou abrir. Não tem problema que ela fique assim, tortinha, cheia de ponta. Não, não tem problema. Vou cortar aqui. E vou colocar bem aqui na pontinha, ó. Bem onde termina a parte do biscuit. Aperto um pouquinho pra secar. E vou enrolar. Pera aí. Aqui. Ó. Só enrolar normalmente. Chegou aqui no final. Eu recorto. E vou passar mais cola. Cola instantânea. Colei. Coloquei a cola, virei. Só segurar um pouquinho. Se for necessário, põe mais um pouquinho de cola. Mas não precisa. Olha aí, fica assim. Ó. Faço o mesmo com o restante. Então, fica assim, ó. Agora, nós vamos pintar. Então, aqui no caso, eu vou usar um esmalte vencido. Vou usar ele mesmo. Mas você também pode pintar, se quiser, com tinta para tecido. Só que assim, eu achei que com o esmalte a pintura fica mais uniforme. Então, eu vou pegar o meu esmalte, eu vou pintar. Isso aqui pode ser da cor que você quiser. Esse vai ficar assim, ó. Foi pintado com esmalte. E vai ficar assim. Ó. 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 Então, eu vou dar uma de mão. Colocar para secar. E depois que estiver seco. Aí, eu dou uma segunda de mão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Onde eu adaptei. Esse lugarzinho. Para secar. É um pedacinho de isopor, né? Uma bandinha de isopor. Eu colei num pedacinho de madeira. E aí, eu coloco meus pistilos para secarem. Para adiantar o vídeo, eu trouxe alguns já pintados. Esses aqui, eu pintei com... Com a tinta palha. Foi tinta de PVA. Agora, eu vou fazer o que com eles? Eu vou... Passar... A base, né? O esmalte incolor. Ou pode ser colocado verniz também. Como a gente tem esses esmaltes vencidos. A gente aproveita eles mesmo, olha. Ó. Passou. Deixamos secar. Ficou prontos os nossos pistilos, né? Eles ficam dessa forma aqui, ó. Olha só que lindos que eles ficam. Simples, fácil de fazer e econômico. O pacotinho de pistilo é bem caro, né? Então, dessa forma, você faz o pistilo do jeito que você quer, da cor que você quer. E economiza um bom dinheiro. E quanto a fazer com o plástico e o fio de cobre, é uma mera sugestão também. Mas, aqui, vocês podem fazer com o fio de cobre. Mas, aqui, vocês podem fazer de outra forma. Você pode usar, ó, o fio de cobre e encapar com o fio de cobre e encapar com a fita floral branca. Né? Aí, vai de cada um. Daquela forma, nós economizamos bastante. Já não tenho gasto nem com o fio encapado e nem com a fita floral. Mas, fica da preferência de cada um. Se quiser fazer dessa forma, também é possível. Espero que vocês tenham gostado da sugestão. E até a próxima.